Música Oi minhas ladies, oi meus lordos, eu sou a Lidy Pink Estou aqui no Extra de Natal no Rio Grande do Norte Avenida Engenheiro Roberto Freire Para filmar achadinhas para o lar para vocês Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui Que se inscrevam no canal, ativem as notificações Deixem o seu like e me sigam no Instagram Lá eu sou a Lidy Lidy Pink e vamos lá! Música E olha só gente, aqui na loja está com a promoção de todos os eletroportáteis Até 600 reais, estão com garantia estendida de troca Super legal né? O primeiro produto que eu vou mostrar para vocês É a promoção aqui do Espremedor da Mundial Tá? Tá por R$189,90 Olha só, a maioria dos lugares costuma vender esse produto na faixa de R$200,00 né? E ele é um extrator de sucos que tem 250 watts de potência Acompanha, ó, dois cones para extração de suco de limão e de laranja E ele é bivolt E é a primeira vez que eu vejo vermelhinho Eu sempre via preto, né? Nas lojas Olha só que legal Aqui ficam as... os bagaços, né? Do suco Você coloca aqui e é muito legal É bem mais potente que espremedores comuns Achei super lindo o vermelho Olha agora esse kit Que legal Achei o valor muito bom também É um kit de eletrodomésticos da Filco Vem com um espremedor Olha só Ele é tono de aço inox Lindo, né? O corpo aqui, né? E aí aqui a parte é plástica, né? No preto Olha só Um espremedor aí de sucos Super fofo Tem também do lado A batedeira Preta E tem ainda O liquidificador Que é bem bonito também Gostei do formato do copo Tudo Esse kit completo Ele vem em uma caixa única, tá? Então O espremedor de sucos Tem acionamento automático Por pressão A tigela Da batedeira, né? Ela tem capacidade aí De 4 litros, tá? E o liquidificador Tem 900 watts De potência E tem também, ó Um filtro Tá? Para o centro E Garantia de um ano Tá certo? Super legal E olha o valor desse kit 399,90 Perfeito, né? Saindo aqui do nosso kit 3 em 1 Temos mais um kit 2 em 1 Esse aqui vermelho Super lindo Olha só, gente Esse kit 2 em 1 Ele vem com a batedeira É uma batedeira bem mais profissional, né? Do que a outra Ela tem acabamento em aço inox E ela vem com duas tigelas Uma delas com capacidade de 4 litros E a outra de 4,5 litros E também Tem um liquidificador mais potente Com a função filtro também Também de aço inox E 1200 watts de potência Olha que kit perfeito Esse kit aqui Tá por 499,99 Tá certo? E olha só Vem a batedeira Ela tem também, ó Essa parte aqui pra segurar Tem também essa parte protetora Olha só Vem com vários Vários tipos de batedores, né? E o liquidificador é esse aqui Achei lindo Amei esse kit Olha agora que lindo Esse mini multiprocessador da Philco Achei ele muito fofinho Olha que lindo ele, gente É muito prático ter mini multiprocessador Eu amo de paixão Se você quer triturar um alho Você joga o alho aqui dentro Já tritura Uma cebola Sem sujar a mão Sem ficar com o cheiro, né? Dos alimentos na sua mão Acho ótimo Pra fazer às vezes uma tapioca Recheada com queijinho branco por dentro Você pode jogar o pedaço aqui dentro Ele já fica todo trituradinho Pra você rechear a sua tapioca Enfim O uso, né? O céu é o limite, né? Durante o uso do produto Ele é um processador turbo Processa, corta e pica Tem 250 watts de potência E a capacidade dele é de meio litro, tá bom? O valor dele tá por R$184,90 E olha agora Um ótimo presente para o dia dos pais Uma churrasqueira elétrica Se seu pai gosta de um churrasco Dá pra preparar aí sem carvão, né? Carnes, frangos, espetinhos E muito mais Super legal Olha só Tanto essa grelha superior aqui Quanto a resistência Elas são removíveis, tá certo? Vocês também podem selecionar Várias temperaturas aqui Nesse seletor A altura dessa grelha aqui também É regulável, tá bom? Então é ótimo, né? E o valor dessa churrasqueira grill, pessoal Tá em promoção Tá com a extra oferta aqui De R$249,99 por R$179,90 Então dá pra economizar aí R$70 Ficou um preço excelente Gente, olha que tábuas mais lindas Todas coloridas Elas são feitas de um plástico bem resistente Ela é bem grossinha também Achei lindíssimas Cursos são R$39,99 E tem 23 por 37 centímetros Aí você escolhe a cor E o modelo que mais gostou Tem a azulzinha Que é muffin de blueberry Que ela tem todos os ingredientes Pra você aí preparar o seu muffin Tem essa rosa Que tem escrito A vida é muito curta Para enxugar a louça Com vários utensílios domésticos Tem também uma temática de pizza Olha lá Pizza de pepperoni Linda, né? Ela é num tom De um vermelho mais escuro A vermelha mais clara Tem escrito O ingrediente mais importante É o amor Frase linda, né? Tem a verdinha Que tem escrito Cozinha temperada com amor E tem também essa rosa Com os ingredientes aí De uma torta de framboesa E aí, qual a favorita de vocês? Olha que fofura que eu encontrei aqui Quem aí ama coisas em miniaturas como eu Acho lindo, ó Um mini ralador Com suportezinho Achei tão fofo, pessoal Lindo, né? Ele tá custando R$14,99 E com a bandejinha acoplada É mais legal ainda E olha que oferta legal, gente De R$13,99 por R$5,99 Tem aqui O pegador de massas Olha como ele é lindo Ele é preto De material plástico Com cabo em aço inoxidável Achei belíssimo E tem a promoção também Da escumadeira, ó De R$13,99 por R$6,99 Com o mesmo cabo de aço E a escumadeira preta aí Em plástico Legal, né? E olha agora essa promoção De R$26,99 por R$11,99 Conchas e escumadeiras Com cabo de bambu Ó, tem o modelo de bambu Com cinza de escumadeira Tem também o bambu Com esse azul Petróleo Lindo, né, gente? E tem as conchas também, ó De silicone, tá? Então silicone com bambu Legal, né? Olha agora que kit legal Da Tramontina Em promoção Jogo de panelas De R$149,99 Por R$119,99 Esse kit é ótimo, pessoal São panelas de alumínio Antiaderentes E nesse tom de vermelho aí Bem bonito, né? As tampas também, ó Em vidro temperado Achei super legal Vem o fervedor Que ele tem capacidade De um litro Tem também a frigideira Que é uma frigideira De 18 centímetros Com capacidade aí De 700 ml Tem também a panelinha Que ela tem capacidade De 1,4 litro E tem 16 centímetros E tem ainda A caçarola Que ela tem 18 centímetros E capacidade para 2 litros E olha agora aqui, gente O paraíso das cerâmicas Todas elas têm duas cores Tanto no branco Quanto no cinza E todas vão ao forno E também ao micro-ondas Que isso é ótimo, né? Vocês podem cozinhar à vontade E também unificar seus produtos, né? Ter várias peças, né? De formas diferentes Por exemplo Essa daqui é retangular Essa daqui é oval E você unificar aí Suas peças de servir Para ficar bem bonito Quando você for fazer Um jantar especial Ou almoço especial, né? Olha só Tem esse modelo aqui Que é uma travessinha pequena Da marca Finlandec Que é a marca que vende aqui no Extra Ela está em promoção Por R$39,99 Reclatário oval Aqui tem também esse outro modelo Oval Esse aqui é mais alto Ainda tem esses detalhes Como se fossem listras Na cor cinza É uma peça aí de Portugal, tá? Oval também Tá por R$39,99 Outra informação importante Que eu vi aqui É que também é resistente É o freezer E a lava-louças Além de micro-ondas E forno convencional Essas peças aqui Portuguesas Que são essas que tem Essas listrinhas laterais aqui E eu vou mostrar outras Para vocês também Tem também aqui As travessas retangulares Em dois tamanhos Essa aqui é a travessa M Ela está por R$59,99 E a travessa P retangular Está por R$49,99 A mesma travessa retangular Na cor branca Ó Da marca Finlandec Está por R$49,99 Também Tem ainda o refratário branco G Olha só Bem grandão, tá pessoal? Esse aqui está por R$89,99 Esse modelo aqui É uma bem comprida Branca, olha só Bem grandona Essa daqui está por R$69,99 E em promoção Por R$89,99 Tem também O refratário Oval grande Olha que lindo Que ele está Pessoal E por R$16,99 Olha esses potinhos de vidro Com tampa de metal Que fofos Vou demonstrar Vou demonstrar para vocês Porque eles têm Três dosadores diferentes Olha só Tampa de aço inox Você pode deixar fechado Colocar um produto Que você queira salpitar Com a granulação maior Tem a granulação média E tem a granulação pequena Então serve como saleiro Por exemplo Nessa opção Vocês podem usar aqui Para queijo ralado Uma pimentinha do reino Vocês escolhem a granulação Que desejam Lindo né Deixa eu mostrar para vocês agora Uns potinhos lindos Da Lio Com a tampa no rosé gold E o visor superior Transparente Olha que legal Dá para colocar vários alimentos Biscoitos Esse aqui tem capacidade De 1,2 litro Está por R$34,99 Comprando a partir de 3 unidades Se vocês quiserem Unificar a cozinha de vocês Deixar tudo combinando E tem esse outro aqui Esse outro formato Aqui também Que eu achei super lindo Capacidade de meio litro Está por R$29,99 E por R$29,99 Tem também Esse pote lindo De vidro Da Finlandec Com a tampa De aço inox E vedação em silicone Olha que maravilhoso Que ele está Lindo né gente Achei perfeito Esse aqui Dá para guardar Até macarrão Olha agora Que lindas Essas formas De silicone Gente Cada kit Custa R$29,99 Olha só Tem esse modelo aqui Que faz esses mini bolos Fofíssimos Olha o modelo desse aqui Com meia flor aqui embaixo Fazendo todo o detalhe Tão perfeito né E esse outro aqui Parece um diamante Olha que fofinha Essa forma de silicone Linda né Pelo mesmo valor Tem esse outro modelo aqui De 6 forminhas Para flan E tem ainda Esse outro aqui Que eu achei muito meigo Olha só Tem um besourinho Ou uma joaninha né Não sei Aí tem também A flor E a borboleta Sendo dois de cada Lindos Por R$19,99 Tem também Um molde de silicone No formato de cupcakes Para fondant Eu não sei Como se usa pessoal Mas tem esse moldezinho Aqui também De silicone E por R$14,99 Tem esse molde aqui De quatro rosas Olha que lindos Para fondant também E por R$19,99 Tem também Esse modelo aqui De corações Em vários tamanhos Pessoal O copo americano De R$520,00 Está custando R$7,99 Aqui Só que comprando A partir de seis unidades Sai por R$6,99 E olha ele aqui Ele é super coringa Da mesa posta Eu amo Copos americanos Para noite de churrasco Fica lindo Noite do hambúrguer Da pizza Fica perfeito Para qualquer evento Na verdade Vocês podem usar Em qualquer ocasião Mas ele é bem característico Eu fiz uma festa boteco Lá em casa Usei E fica muito Muito lindo Acho esse formato assim Coringa Para qualquer ocasião E os copos americanos Coloridos Também estão em promoção De R$9,99 Por R$8,99 E são cores bem diferentes Que a gente não costuma Encontrar no mercado Olha só pessoal Copo marrom Olha só Legal né Tem também o roxo Tem o laranja Tem vinho Ó E tem ainda Azul Escuro Super fofos né E aí Qual vocês comprariam Qual dessas cores É a sua favorita Olha agora Que promoção legal Feirinhas e assadeiras E formas Por R$16,99 Todas elas eram R$26 Baixaram R$10 E tem aqui Todos os tipos de forma Que vocês imaginarem Olha só Tem retangular Para você fazer Uma torta salgada Um bolo Tem também Ó A quadradinha Mais alta Tem aqui Forma oval Essa daqui Com detalhes Ó Na borda Olha que linda Tem essa daqui Ó Estilo torta Com fundo removível Ou seja O céu é o limite É só procurar aqui Que vai achar A forma de todos os tipos Tava dando uma olhada aqui Ó Tem o formato também De pão Ó De forma de pão Dá para fazer canapê Também Ó Tem redonda Ou seja Todos os tipos Mesmo Olha agora Esse aparelho de jantar cristal Com oito peças Gente Vem quatro pratos E também Vem quatro copos Tá bom Quatro de cada Então se a sua casa É para quatro pessoas Os lugares que você monta na mesa Olha a oferta Que está aqui De R$29,99 Por R$24,99 Bem baratinho Tá saindo por R$3,00 cada peça E olha essa promoção aqui O faqueiro color Finlandec Doze peças Tá de R$19,99 Por R$11,99 Tem três cores diferentes aqui Tem o kit rosa É para quatro pessoas Tá? Vem quatro colheres Quatro garfas E quatro facas Com serrinha Tem o modelo azul E tem ainda também O modelo preto Super baratinho Né, gente? E olha aqui O faqueiro Tramontina Havana Olha que bonito Ele vem com Colher Faca E garfo Para a refeição principal Vem o garfinho de sobremesa Vem a colher de chá E ainda vem a colherzinha de café Então é completíssimo E monta aí Serviço para quatro pessoas É serviço completo, tá? O valor dele Tá por R$129,99 Muito legal E o bowl dele Tá em promoção De R$14,99 Por R$9,99 cada Olha só Bows de cerâmica Olha que lindo Tem o rosa Ó, para você servir aí Uma sopinha Um caldo Ou se for café da manhã Dá para servir um cereal Com leite Uma saladinha de frutas Né? Tem também, ó O vermelho E tem ainda O azul clarinho Também muito lindo Achei todos fofos E para combinar com o bowl Olha só Também por R$9,99 As canequinhas dele Tem também no azul clarinho No rosa E no vermelho Dá para montar mesas de café da manhã Super lindas Aqui mais uma promoção, pessoal A caneca Coffee Soft Com capacidade de 350ml Tá de R$18,99 Por R$14,99 E olha como elas são lindas Todas elas são coloridas por fora Brancas por dentro E tem a borda decorada no marrom Tem essa daqui, ó Coffee Time cinza Olha que fofura Tem ainda a cor de rosa Coffee Time Tem também a Hot Coffee Essa daqui, Coffee Time É tempo para o café, né? Tempo do café E o Hot Coffee É o café quente Aí tem também a verdinha, ó De ambos os tipos Hot Coffee Ou Coffee Time Achei todas lindas E por R$9,99 Tem também as mesmas canequinhas Sendo para tamanho de dose de cafezinho, né, gente? Olha que fofura Tem a cinza, rosa e azul clara também Olha agora que kit fofo São quatro canequinhas para cappuccino Nesse modelo aqui Lindas, né, gente? Feitas de vidro O kit com quatro Tá custando R$19,99 Olha agora que maravilhosa Essa garrafa para vinagre e azeite É uma garrafinha dupla Que um líquido fica por dentro do outro Em recipientes separados Só que unidos também, né? É muito fofo, olha só Elas são fechadas com cortiça Achei super fofo E tá custando R$49,99 Lindo esse galeteiro aqui Olha que fofura que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal Pratinhos de bolo com pé, tá? Esse aqui é o prato de 19 centímetros de diâmetro Ele tá por R$29,99 E é o pratinho Fica, vai ter bolo Ó, com várias frases em volta Tem um coraçãozinho no meio E coraçãozinhos no pezinho do prato Feito de cerâmica, tá certo? Muito lindo Tem dois tipos Tem esse modelo E tem esse modelo aqui Em dois tamanhos Esse outro modelo aqui Fica, vai ter bolo É com a escrita cursiva no meio do pratinho Corações em volta E a borda vermelhinha Com corações no pezinho também Esse aqui é o prato maior De 25 centímetros de diâmetro E tá custando R$59,90 E aí, qual o favorito de vocês? Esse aqui Ou esse aqui? Por R$22,99 Tem dois modelos de pratos aqui Para massas Que eu achei lindíssimos Tem esse aqui, ó Que tem a borda vermelhinha E tem escrito aí pasta No centro E tem um outro modelo Que eu quero mostrar para vocês Que é esse outro aqui Olha só Esse é mais lindo ainda, né? Que tem os detalhes em verde também, ó Um tomatinho Um manjericão Um alho Um alho Um alho Azeite Fofo demais Também fiquei apaixonadíssima Por esse prato raso maravilhoso Rosa e azul Com flores Muito, muito lindo, né, gente? Com as folhagens Uma delicadeza O prato está custando R$24,99 E o mesmo prato Super romântico Que eu mostrei para vocês Tem na versão de pratinho de sobremesa também O pratinho de sobremesa Está custando R$21,99 E agora eu quero mostrar para vocês Uma tigela de feijoada Que tem por aqui Está R$39,99 Ela tem 23 centímetros de diâmetro Olha que perfeita Para você servir aí a feijoada Tem escrito aqui Made in Brazil Olha só Com detalhes Brancos, né? De lixas Nas laterais Tem a tag aí Feijoada No centro Achei maravilhoso É uma peça de cerâmica Está na cor marrom Por R$22,99 Tem também o prato fundo Feijoada 23 centímetros Olha que lindo Combinando com a tigela Que eu mostrei para vocês Marronzinho também Escrito feijoada Made in Brazil Olha agora Que fofura Para essa coqueteleira aí Do tema de cacto Ela tem um acabamento metálico Aqui na tampinha Capacidade de 390 ml E o cacto é de vidro verde Muito fofa, né? Está custando R$29,99 Está em promoção Para você fazer aí Sua noite mexicana Com vários drinks Combinando com a coqueteleira Tem também a suqueira de cacto Olha só Ela tem acabamento metálico Na tampa E tem também o bico dosador Feita de vidro verde também E capacidade aí De 3,9 litros Ela está em promoção De R$79,99 Por R$59,99 Pessoal, e olha que modelo lindo De taças que eu encontrei por aqui Tem na cor azul Metalizado E tem também no âmbar Olha que maravilhosa Lindíssima, né? A taça tem capacidade de 260 ml E está em promoção De R$21,99 Por R$17,59 E então, pessoal Esse foi nosso vídeo De passeia e fala Aqui no Extra Muito obrigada por assistir Curtam, compartilhem E até a próxima Um grande beijo E até a próxima E até a próxima